Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Renner do Park Shop Sulacap E aí eu cheguei aqui correndo e dei de cara com muitas peças Já no vermelho e todo branco Muita coisa legal pro Natal e Ano Novo E eu trouxe aqui, separei essas peças aqui pra mostrar pra vocês, ó Bastante branco, vermelho E tem ali um preto e branco pra quebrar Quem não gosta de ficar com vermelho no Natal e branco no Ano Novo, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui pra me ajudar Já compartilha com as amigas E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Antes de rodar a vinheta, quero mostrar o look do dia Que eu esqueci até o cordão em casa, tá? Eu tô com essa regatinha aqui Que eu vou mostrar até pra vocês lá no vídeo de comprinhas Que é lá da C&A Uma regatinha assim, precinho ótimo também Essa calça é da Renner Que é do conjuntinho E o tênizinho, inspiração da Adidas E eu vim com essa bolsa aqui Vai caber tudo Então, e não se esqueçam que tem o cupom PATI no app Direto no aplicativo E PATI CABES é no site Aí você precisa do meu link pra poder comprar Tá? Já tá com 60 pra pagar Então roda a vinheta aí e vem comigo Vamos começar com esse vestido Que eu achei ele bem bonito Ele é todo reto, né? Estilo mais... Tuguinho Aí ele tem bolso aqui Ele tem essa golinha canoa Tem esse detalhe de botão aqui E ele é de manguinha Então, como aqui no canal tem muita... Muita mulher madura que me segue E elas não gostam de... Daquela linha lá da Blue Steel Que é a linha mais jovem Então eu resolvi mostrar hoje Mais assim a Cortelli E a Collection Que é uma linha assim mais de festa Só que é uma linha assim mais... Pra mulher madura também, né? Então esse vestido aqui ele tá ótimo Porque ele fica ali em cima do joelho Ele é reto Se você quiser colocar um cintinho aqui Pra cinturar também Fica bem legal E ele é de linho com viscose Eu tô vestindo o tamanho P Ele é da Cortelli Eu só não lembro o preço É R$159,90 Aí ele tem esse vermelho Assim que é a cara do Natal Tá a cara do Natal Tem lá um estampado de onça Eu acho que é um preto e branco Se eu não me engano Aí eu resolvi colocar Essa rasteirinha aqui de brilho Porque ela tá muito linda Essa rasteirinha Vem essas quatro tirinhas aqui Todas de brilho No prata O fundo dela é prata Ela tá R$139,90 Eu tô vestindo o tamanho 36 Mas aqui se você quiser colocar um salto Amiga Se joga Que fica legal Isso aqui é porque a gente Fica o dia inteiro Fazendo comida no Natal E quer botar uma rasteirinha No final do dia É isso Por isso que eu botei Então Então O look todo ficou assim Me conta aqui Se vocês também são assim Vamos pro próximo Mais um look aqui pro Natal Eu sei que tem muita gente Que gosta de macacão Eu adoro macacão Que é uma peça Que te deixa elegante Na hora que você veste Então Esse macacão Tá com um corte bem bonito E tem ele no vermelho E pra quem não gosta assim De vermelho Tem o preto também Que é super básico Ele tem esse decote em V Aí aqui em cima Tem essas preguinhas E aqui na manga também Uma manga bem soltinha Ó E aqui na cintura Vem esse elástico Que marca A cintura Fica bem legal Se você quiser botar Um cinto aqui também Eu acho que fica legal E ele tem bolso Ele é de poliéster E a calça dele é reta Ele tá custando Achei o preço dele Bem ok R$179,90 Uma peça só Vai ficar elegante Vai ficar bem bonita Aí pro Natal Eu tô vestindo O tamanho P Ele é da Cortelli Tá? E aqui nos pés Eu separei Uma sandália dourada E uma prata Mas eu resolvi Botar a prata Que sandália macia Essa aqui Ela é estilo Aquela mais baixinha Que esse detalhe aqui No tornozelo Ele é de elástico Então você só encaixar o pé E aí ela tem Saltinho aqui Um pouquinho maior Né? Poderia até ser Uma menorzinha Mas eu achei Que ficou bem bonito Assim com prata Mas com dourado Também fica muito legal Eu tô vestindo O tamanho 36 dela E ela tá custando R$139,90 Eu não sei se eu já falei Que já tá com 60 dias pra pagar Tá? E ainda tem o Cupom de desconto Que é Pate no app Você vai ter seu desconto Tá variando Todos os dias Então tudo Tudo que eu recebo Eu coloco lá Nos meus stories Então vale muito a pena Você me seguir lá No Instagram Que tá tendo promoção Direto de bolsa De calçado De blusa Vou botando Todo dia lá Então o look Ficou assim Atrás ele é reto Tá? Não tem bolso Nenhum não Pra esse look Que eu separei Uma blusa branca Bem alta É que eu não me acertei Com ela aqui Bem alta Agora acho que foi E ela assim Ela tá com um corte Muito lindo E aí eu coloquei Uma calça jeans Porque eu recebo Demais aqui Pedido de calça jeans Então tem gente Tem umas meninas Que gostam de Colocar ainda no novo Peças básicas Que vão usar depois Então pensei nisso Vou botar uma blusa branca Diferente E uma calça jeans Também diferente Vamos começar Pela blusa Que ela tem essa gola Linda Que eu esqueci o nome No momento Tá? Mas essa gola Fica caidinha Ela é de poliéster Tá? Tanto com tamanho P Ela tá R$119,90 Da A Collection E aí eu achei Essa calça Que ela tem Esses brilhos Aqui nas laterais Das pernas É uma wide leg Gente eu engordei Ela na Gramada Engordei Eu tô com R$38 Que tá me jiguelando Essa calça Mas ela fechou Ela é cintura alta Tá? Wide leg Cintura alta Também R$38 Tá R$239,90 É da A Collection também Ela veste assim Super bem E a R$38 Pra mim Deu certinho Pra colocar Com aquela sandália prata Já que tem Esse extrace aqui no prata Eu resolvi manter A sandália prata Ela tem um certo alto O salto Alto Meu Deus Salto Então ficou certinho Eu amei Eu super uso Isso aqui também Às vezes a pessoa Vai numa festa Na casa de alguém No ano novo Né? E aí que é De jeans com branco Ela só tem Esse extrace Na lateral Atrás Ela é simples Em bolsinho E veste super bem E o botão dela aqui É encapado Tá? Eu achei maravilhosa Essa proposta Se quiser colocar Um cintinho também Super vai Me conta aí Se vocês Usariam Assim De jeans com branco Gente Esse look Aqui me representa Total Total Eu trouxe Essa vibe aqui Mais no preto No branco Que tá Super tendência No verão Então pra quem Não gosta nem de Ah vou usar no vermelho Não vai nessa De cor de natal De ano novo E também dá pra usar Depois se quiser Não que o vermelho E o branco Não dê pra usar Mas assim Vocês me entenderam Eu amei Este look Eu Sim É o que eu mais amei Sim Em tecido E caimento De modelagem Esse eu amei É uma camisetinha Ela tem até Uma abertura aqui Pra quem gosta de usar A camiseta Pro lado de fora Fica super legal Ela tem esse detalhe Aqui ó Na alça Não tem regulagem Não tá É decote em V O tecido é maravilhoso Que é 80% viscose Com 20% de poliamida Tá maravilhoso E não é um branco Branco É um offzinho É A camisa Eu tô com tamanho P Ela custa 119,90 E a saia Essa saia Que ela é Transpassada Só que ela é Costurada Então não vai ficar De fora nada não E ela tem esse detalhe Aqui na lateral Que pra mim Tá dobrando aqui Gente Eu não sei se é porque Eu peguei tamanho M Eu não sei Mas tá confortável O M pra mim Só esse detalhe aqui Do zíper Que tá dobrando Mas eu achei ela Maravilhosa Ela dá esse detalhe aqui Parece que tá amarrado É uma saia Envelope Maravilhosa E ela é Ela é longuinha Quase no tornozelo Ela tá custando 179,90 Tô com tamanho M E aí eu coloquei rasteirinha Super confortável Essa rasteirinha aqui Tem Na modelagem de rasteirinha E tem um saltinho também Que é muito lindo Fica bem legal também Com essa saia Essa rasteirinha Tô com tamanho 36 Ela custa 119,90 Eu amei esse look demais Look fácil de usar Olha ele todo Esse look eu resolvi Vim de Paquita Eu vim Eu trouxe o blazer Paquita pra vocês Mas porque eu achei ele lindo Lembra Paquita Porque é a maneira de falar Né? Esses botões aqui Esse corte aqui na frente Que ele é diferente Ele veste super bem Tem ombreira Lindo Dá pra usar ele Apertinho E fechado aqui Olha como fica bonito Muito bonito Só que eu tinha Separado Esta blusa aqui Plissada Linda Maravilhosa De Tem um forrinho Só que a P ficou Tão apertada em mim Gente Fiquei até nervosa O botão dela É essa coisa mais linda Aqui de pérola Com dourado Ela é da Cortelli Ela tá 139,90 Eu vou deixar o link Dela aqui Mas ficou apertada Pra minha P Teria que ser a M Tá? Aí eu resolvi Botar aquela blusa De novo Que eu já tinha posto Mas assim Não ficou ruim Mas Tá faltando até acessório Aqui, né? Mas vamos lá O blazer Deixa eu falar do blazer Enquanto ele é Que eu nem sei Nem vi Fiquei tão empolgada Mas aqui é a blusa 119 Ai meu Deus Cadê o blazer? É esse 299 Tô com o tamanho 40 Dele 119 Essa blusa Aqui de baixo Ele Está valendo Super Não é A melhor Terceira peça Pro verão Não Tá? Vou ser sincera Isso aqui Se você for passar O réveillon Tem gente que não abre mão Da terceira peça Fica bem legal Eu peguei o short errado Também, tá? Porque ele Não que ele seja ruim Que ele veste bem Mas porque ele tem Esse detalhe aqui Em outro tom Porque lá com o blazer Tem um short Que é mais ou menos esse E tem os botões aqui Que são dourados Mas esse aqui também Veste super bem Tem o zíper aqui na lateral E o detalhe é nessa Acho que é onyx, né? Tem bolso aqui Tem bolso atrás Rola um pouco de transparência, tá? Que a blusa está marcando aqui Eu estou com um shortinho beige E ele não é tão curto Fica aqui Assim na metade da coxa E aí o blazer também tampa ali A grande parte do bumbum Nos pés Eu botei essa sandália dourada Que eu vou colocar ela Com o último look Que é o macacão Eu queria mostrar pra vocês Ela assim Sozinha Pra vocês terem ideia De como ela é bonita Ela tem essas duas tirinhas Na frente e ela Dá uma volta ali No tornozelo e agotou Ela é muito linda Essa sandália É R$179,90 Eu estou com tamanho 36 Bem linda Eu estou toda descabelada É um calor Então O look ficou assim Me conta aí Se você usaria com essa blusa Ou com a plissada Eu adorei a plissada Eu acho que é Então por último look Pra finalizar esse provador De peças Pra looks Pra Ano Novo Pro Natal Natal e Ano Novo Acho que já até abriu a loja Vai abrir Sei lá Eu peguei esse macacão Lindo, chique Da Cortelli É da Cortelli Gente Eu estou toda Não A Collect Porque eu fiquei na Cortelli Na Collect Lindo Ele é muito válido Porque ele dá pra usar Com sutiã A abertura dele É aqui na lateral Então você não tem que ficar Ali atrás Assim Quando o macacão É lá atrás É chato Eu tenho um macacão Que eu amo Mas eu não uso por isso É um antigo É chato, né E aí ele vem com essa faixa aqui Que tem como você tirar Ela está presa aqui no momento Por isso que ela está torta Aqui ela está toda torta Porque ela está presa E colocar um cinto Se você quiser Tá Ele desce nessa calça reta E aí eu coloquei Com a sandália dourada Que eu acho que fica muito sofisticado Branco e dourado No ano novo E achei linda essa peça Tá Ele é tudo reto Aqui atrás tem bolso Ele está custando 219,90 Eu estou com o tamanho 40 Da Collective Vou deixar todos os links Aqui na descrição do vídeo Se vocês precisarem De qualquer link De qualquer coisa É só me mandar direct Tá E essa sandália É 179,90 Tamanho 36 Olha como é que ela é linda Ela é toda trançada Olha Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Coloquem aqui O que vocês querem ver Aqui no canal De diferente Looks sobre o que Pode botar aqui Opiniões de vocês Sugestões Que eu vou tentar fazer, tá Vou tentar até fazer mais vídeos, gente Que eu estou muito assim É muita correria Viajei Engolou tudo Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ah, tá Palavra, palavra Para vocês escreverem aqui Para mim É Black Friday Tá Black Friday Fiquei ligado A gente aqui E eu posso Tchau, tchau